Por acaso, você sabe me dizer onde começou a filosofia e qual foi a cultura que organizou primeiro um pensamento próximo daquilo que a gente chama de pensamento filosófico hoje em dia? Eu tenho certeza que você erra essa resposta toda vez que você pensa sobre isso. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, hoje com um vídeo com quatro conceitos pra você se introduzir na filosofia africana. A gente vai tentar trazer aqui pra você alguns dos conceitos importantes pra você que tá interessado em se aproximar de um ou de mais de um filósofo africano, sabendo que a África é um continente gigantesco, cheio de culturas, cheio de pensamentos, e esse vídeo, em hipótese alguma, vai tentar, né, fechar a discussão. Muito pelo contrário, a gente vai abrir uma pequena janela, uma pequena porta, pra que aqui a gente possa trazer mais e mais conteúdo sobre essa filosofia. Inclusive, se você quer ver mais conteúdo sobre filosofia africana aqui no canal, é hora de você conferir se tá inscrito, porque se você não tá inscrito, você vai perder os próximos vídeos. Se inscreva aqui no canal, não deixa de dar o seu like e também de deixar o seu comentário aqui durante o vídeo. A primeira cultura a lançar a mão da filosofia, então, como eu já falei, é a cultura africana, e não a grega, como muito se difunde aí nas escolas, e como ficou assim, meio que na nossa cabeça, na cultura inteira, porque nós somos meio que eurocêntricos mesmo. A filosofia nasceu no Egito Antigo, país que, obviamente, pertence ao continente africano, mas, porque a gente não foca nisso quando aprende esse assunto, ou quando a gente fala do nascimento da filosofia, a gente desconecta filosofia e África. Então, é pra isso que esse vídeo serve. Eu quero apresentar pra vocês alguns conceitos introdutórios, como eu falei, pra entender a filosofia africana e pra gente ler mais, estudar mais a filosofia africana, e pra gente trazer pro nosso repertório mais autores daquela cultura. Agora, vamos começar com o primeiro conceito, que é o conceito de branqueamento cultural. Esse conceito, ele faz parte de um repertório contemporâneo do pensamento e da filosofia africana, e ele também atravessa diversos autores. Existe um artigo chamado O Papel do Racismo, que construiu o Egito Branco, da pesquisadora Juliana Guilherme, e é, mais ou menos, baseado nesse artigo e em outras consultas que a gente vai apresentar pra vocês aqui, esse conhecimento da filosofia africana e, principalmente, esse conceito de branqueamento cultural. Nesse artigo, essa pesquisadora explica o seguinte. O branqueamento cultural, ele sempre teve ligado ao imperialismo, claro, europeu, principalmente datado ali no século XIX. Mas por quê? Porque a partir, mais ou menos, dessa época, as nações europeias, elas entraram, e elas se alastraram no continente africano pra dominar diversas áreas e esferas. A esfera econômica, a cultural e, também, principalmente, a ideológica. Mas aí você pensa, tá, o continente africano foi, por causa disso, então, inferiorizado, apagado, excluído das grandes narrativas. Mas, por outro lado, os europeus também precisavam lidar com o problema, né? Como que a gente vai legitimar a inferioridade africana quando o Egito, né, uma cultura riquíssima, cheia de conhecimento, mostra pra gente o contrário disso? Então, a solução foi branquear o Egito. Apresentar uma nação magnífica, construída pelos brancos. Pra que o restante da África pudesse ser dominada sob o pretexto de saírem da barbárie e, então, entrarem na civilização. O branqueamento cultural é um termo usado pra descrever, então, esse processo em que a cultura de um grupo, a cultura, aqui nesse caso, africana, é subordinada ou eliminada em favor da cultura de outro grupo dominante, branco. Esse fenômeno é muito associado à colonização e à globalização, em que a cultura europeia é, muitas vezes, considerada superior e é imposta ou adotada em detrimento, né, das outras culturas locais. Aconteceu isso aqui com a gente também. Esse é um conceito contemporâneo, como eu falei, né, e ele se refere a esse processo histórico todo desembolado ali a partir do século XIX. E, através desse processo também ideológico, o pensamento do Egito antigo, ele foi transformado em nossas mentes, em nossa cultura, como um legado branco. Essa transformação, ela acontece através das representações que chegam culturalmente até nós, né. Por exemplo, vamos pensar aqui nos filmes, nos documentários, nos livros, qual é a imagem das pessoas que construíram o Egito, né. Nos filmes, eles são brancos, né. Nos livros, eles também são meio amarelados. Não tem nada de africano, literalmente, ali neles, que a gente possa reconhecer e que a gente possa determinar como africano. E aí, essa imagem do Egito branco vai se fixando na nossa memória. O branqueamento cultural, ele pode acontecer de várias formas. Por exemplo, ele pode envolver a supressão ou a proibição de práticas culturais locais, como, sei lá, línguas, crenças, crenças religiosas, né, músicas, rituais. Pra quê? Pra favorecer práticas consideradas mais civilizadas ou mais modernas. Em outras palavras, né, mais brancas. Também ele pode envolver a assimilação forçada de grupos minoritários em uma cultura que é dominante, que é majoritariamente dominante pelo poder até das armas, né. Resultando aí uma perda de identidade cultural e até mesmo de uma identidade de si, de uma pessoa, entender quem ela é de acordo com a cultura dela. Por exemplo, padrões de beleza europeus, né, eles se estabelecem como normas. Muitas culturas africanas têm as suas próprias concepções de beleza, de belo, né, que podem incluir características físicas, como cabelos crespos, lábios mais grossos, pele mais escura, cores mais fortes. Mas, por causa da influência da colonização e da globalização, muitas pessoas em países africanos ou até fora deles, por causa dessa influência, eles podem sentir a pressão pra se conformar, pra se encaixar nesses padrões europeus de beleza, incluindo, por exemplo, o modo dos cabelos, como eu falei, a moda, a música, né, até a maneira de produzir arte. Isso pode levar a um sentimento de inferioridade em relação à própria cultura e uma tentativa de se assimilar a uma cultura branca dominante. Outro exemplo é a eliminação de línguas e de tradições nativas, né. Durante a colonização, muitas línguas africanas foram proibidas ou até desencorajadas em favor da língua, né, do inglês, do colonizador ou do francês, do colonizador. Isso pode levar a perda de tradições culturais, né, de séculos. São pontos importantes, né, pra aquelas pessoas, mas acabam o quê? Fragmentando a identidade cultural delas. Muitas vezes, as línguas e as tradições nativas, elas são vistas como inferiores ou primitivas em relação à cultura dominante branca, o que pode resultar em uma perda significativa a longo prazo, que chega até nós, né, de um patrimônio de identidade, de cultura, de história, além de um apagamento, né, claro, da cultura nativa. O branqueamento cultural, ele tem diversas consequências negativas, né, mas pra deixar aqui poucas delas, a gente tá falando de alienação cultural, a gente tá falando da perda de autoestima, a gente tá falando da diminuição do respeito pelos antepassados, pelas religiões, pelas tradições culturais. Além disso, acaba acontecendo uma homogeneização cultural que acaba fazendo com que todo mundo seja meio que parecido, né, e acaba até prejudicando essa riqueza de sermos todos diferentes. Pensa aí qual é a imagem de Cleópatra, Santo Agostinho e Jesus que vem na sua mente. Quando a gente fala deles, eles são mais brancos ou mais ligados a tradições africanas? O branqueamento, ele se liga a um outro importante conceito, que é o conceito de epistemicídio. O conceito de epistemicídio, ele foi forjado, ele foi criado, né, assim, pelo pensador Boaventura de Souza Santos. Mas, é, ele traz esse conceito de uma coisa que já acontecia, obviamente, antes dele, né? Esse é um termo utilizado pra descrever o processo de eliminação sistemática, de formas de conhecimento e também de saberes produzidos por grupos marginalizados, nesse caso a gente tá falando dos africanos, né, mas também podem estar aqui incluídos indígenas, mulheres, todo o povo que sofreu, né, colonização e dominação cultural. Esse termo, como vocês percebem, né, ele se origina do prefixo grego episteme, né, que significa conhecimento, e do sufixo sídio, que tá ligado e que significa morte, destruição. Ou seja, epistemicídio é uma forma de homicídio do pensamento e do conhecimento de todas as culturas que foram subjugadas e que não são também hegemônicas, né? Esse epistemicídio, ele acontece de várias formas, incluindo a eliminação e também a desvalorização dos sistemas de conhecimento e dos saberes produzidos por grupos minoritários, como eu falei. Aí existe também a imposição do conhecimento eurocêntrico como forma universal, né, e também a marginalização de pesquisas, de teorias, de conhecimento mesmo, que não se encaixam nem em métodos e nem em resultados na forma clássica europeia. Nesse processo, né, de colonização que é encabeçado pelas nações europeias, além da subjugação física dos povos colonizados, né, maioria africanos, indígenas, também começa a acontecer uma espécie de homicídio mesmo, físico, para que se mantenha um pensamento e o pensamento dominante em cima desses povos, né? De dentro da cultura dominadora, né, do ocidente europeu, então surge uma ideia que considera o conhecimento de outras culturas, que não a deles, né, como um conhecimento não só menor, mas não legítimo, né? Eles não têm que existir. Um conhecimento sem lastro epistemológico, sem conhecimento autêntico, sem validação. Então, esse conceito de epistemicídio, ele acontece quando há uma tentativa de destruir mesmo essas culturas através do desmerecimento, do apagamento, do conhecimento delas, né? Isso aconteceu durante a colonização, como eu falei, né, dos povos países africanos, pelos europeus, também aqui nas Américas, né, e que achavam que as suas maneiras de agir, ali, o europeu, e de pensar e de criar a ciência era superior, né? Pensa, por exemplo, como a gente lida com a doença, com a morte, com a significação da vida. Ela é muito eurocêntrica, né? E toda tentativa de pensar a vida, a morte, as relações, o amor, que saiam dessas relações europeias, elas são apagadas, elas são silenciadas e até são colocadas como menores mesmo. Voltando aqui aos europeus, né, eles tentavam ensinar para os africanos o que era certo e o que era errado, baseado na moral cristã europeia, na ciência europeia, né? Então, esse comportamento é chamado de ação abissal. Isso faz com que os africanos, eles se sintam inferiores e também façam que eles perdam a própria cultura e tradição. Então, isso junto com branqueamento, né, é batata para acabar com uma cultura. Tudo isso, então, foi usado como justificativa, era para que colonizadores, seus valores e tudo aquilo que eles ensinam, inclusive a religião, eles pudessem agir de forma violenta. Essa noção de superioridade, ela não se limitava apenas à moral e à ciência, né? Mas ele também se estendia à arte, à filosofia, como eu falei, às relações humanas, né? Então, o epistemicídio é importante para a gente entender como é que o conhecimento que a gente produz, ele também é colonizado, sabe? Como é que a dominação cultural chegou também na maneira como a gente lê o mundo, como a gente tenta extrair coisas deles. E aí, principalmente, isso acontece com povos e culturas africanas. Antes da gente continuar aqui com os próximos conceitos, deixa eu fazer um comentário rapidão aqui para não ficar muito perdido. A partir dos conceitos de branqueamento cultural e de epistemicídio, fica mais evidente, fica mais claro o porquê da gente jamais notar, então, esse pioneirismo dos africanos na filosofia. Por quê? Além desse pensamento ter sido branqueado, uma outra parte dele foi apagada, foi considerada ilegítima, né? Colocado fora daquilo que é epistemológico, né? Aquilo que é o correto na filosofia. Mas o que vem a ser esse legado filosófico africano? Agora que a gente vai passar para os dois outros conceitos que vão tentar trazer esse legado para nós com uma visão fora do branqueamento e fora do epistemicídio. Tá, como é que a gente pode começar? Vamos voltar lá para os egípcios e vamos voltar lá para as pirâmides do Egito, né? Essas pirâmides, elas são os maiores cúmplices, eles são os maiores testemunhas até hoje de como os egípcios avançaram no domínio da geometria, física, matemática, das técnicas avançadas de construção, né? Inclusive, assim, uma espécie de proto-engenharia, né? Por exemplo, os métodos de mumificação deles também apontam para noções muito avançadas de fisiologia humana, de medicina, né? Como eu falei. Num livro chamado Filosofias Africanas, uma introdução, os autores trazem eixos concretos dessa ligação da filosofia com essa estrutura das pirâmides, né? Vamos ler, eu vou ler para vocês aqui para a gente entender um pouco melhor. Dos mais antigos escritos egípcios, já se podia extrair uma conscientização estruturada da humanidade no que diz respeito à ontologia e à ética. Esses escritos antecedem, em vários séculos, as formulações de hebreus, cristãos e muçulmanos e, aparentemente, até as inspiram. Assim, nelas, a arte encontra pela primeira vez o conceito de logos, ou seja, criação através de um pensamento conceitual e palavras categóricas. O conceito de livre-arbítrio e igualdade humana e até uma moralidade reflexiva que indica julgamentos sociais definidos, como, por exemplo, naquilo que é amado e no que é odiado e na crença em que o ser supremo concede vida aos corretos e punição ou morte aos maus. Eu trouxe esse trecho aqui porque é interessante notar o quanto que ele vai elencando tanto de área filosófica que os antigos povos africanos já tinham tido acesso até a noção de logos, de organização categórica do universo. Então, a arte, religião, moralidade, tudo isso nasce deles também e, óbvio, como eu falei, até a própria ciência. Agora, a gente já sabe um pouquinho mais sobre o que consiste essa filosofia africana, né? Então, por que dela ter sido até varrida do nosso repertório filosófico? Agora sim, vamos lá para os dois outros conceitos que a gente precisa conhecer para ter um primeiro contato com a filosofia africana. Primeiro deles, a ética cosmológica. Apesar de serem várias, como eu falei lá no começo do vídeo, várias filosofias africanas, elas se diferenciam entre si, né? A gente vai tentar aqui, mais ou menos, trazer dois conceitos que estão presentes aqui ou ali nas filosofias, com um ou com outro nome, mas que mais ou menos significam a mesma coisa. O que a gente está fazendo aqui é até meio perigoso, né? Porque a gente vai universalizar culturas que são muito particulares. Mas vamos entender que a nossa tentativa aqui é de fazer para vocês uma introdução. tentar achar o que essas culturas têm de comum em tantas particularidades para depois, através dessa abertura, mergulhar nas particularidades, tá? Então, vamos começar pelo mais amplo, como é que eu falei aqui, né? Que é esse conceito mais ético. A primeira coisa que a gente pode perceber nessas filosofias de tradição africana é que eles entendem o universo não como uma entidade estável, fixada no ser, mas como um organismo, em constante transformação, mudança, crescimento. Essa concepção cosmológica, né? Por ser, assim, descrita como uma imagem até poética, a imagem de uma semente que, em primeiro momento, né? O momento dos gênesis do universo, ela se estourou, ela se abriu. E dessa semente, o movimento espiralá, ele vai aqui se desenvolvendo e gerando todo o universo até chegar no desenvolvimento da própria humanidade. Essa visão, ela está meio que próxima de todos os povos, tá? A gente pode até perceber nessa imagem, né? Que tudo que existiu se desenvolveu e se originou de uma semente só. Por causa disso, tudo está conectado. Tudo tem uma cronologia única, uma gênese, uma história, um desenvolvimento, uma única existência e até uma única vida. O momento que a gente vive agora é um momento único de uma vida que também é única. Essa imagem da semente que gera o universo, o universo é uma coisa só, ela se encontra, assim, descrita em diversas formas de cultura africana. Mas em todas elas que essa imagem aparece, elas são meio que semelhantes, tá? É dessa imagem, então, que vem um dos valores fundamentais da cultura africana, como eu falei, a transformação criadora. Essa concepção cosmológica, assim como as cosmogonias helênicas, né? Que a gente viu lá na Grécia, elas vão trazer uma atrelada à outra, uma concepção ontológica e uma concepção ética. As duas coisas estão juntas. O que é o universo, o que é o ser, também vai determinar como eu vou agir ou como eu deveria agir nesse universo. As cosmogonias, elas se configuram como uma explanação da origem do universo. Sobre a essência desse e a configuração também harmônica da existência e dos sentidos de cada forma de vida presente nesse universo. Cada forma de uma única vida. Então, desse jeito, a gente sempre possui uma noção ontológica e ética coladas, né? Uma coisa tá, como eu falei, ligada à outra. Então, essa concepção ética, cosmológica e ontológica, que é uma coisa só para os africanos, é uma espécie de cosmogonia, né? A ética, para eles, então, que é baseada nesse conceito até que ancestral, ela deriva diretamente da interpretação do universo. Então, os valores éticos, eles são baseados em princípios como respeito, reciprocidade, responsabilidade e cuidado com o próprio universo que nós somos parte. Por exemplo, o respeito pela natureza e pelos seres vivos, ele envolve não apenas a preservação dos recursos naturais, né? Quem tiver que precisar usar deles, quem tiver que precisar extrair coisa deles, né? Mas também para promover a justiça social e a igualdade para todos os elementos da natureza. Para resumir, então, nós somos um grande universo, mas único, que se manifesta de diversas formas. Então, a maneira com que eu ajo também é uma maneira de justiça para o universo. Não só para que eu possa me usar, para que eu possa usar dele, né? Mas também para que ele possa se expressar através de mim. Eu sou... Quando eu mato parte do universo, né? Eu também estou matando um pouco de mim. Bom, para terminar, o vídeo está ficando grande, mas agora é um conceito que vocês já ouviram falar, né? A gente chega nesse conceito de Ubuntu, né? Ou de Ubuntu, que ele é mais difundido aí nas redes sociais e tal. Essa palavra, de acordo com os estudiosos, né? Ela está ligada a um aforisma niguni, eu acho que é assim que se pronuncia, né? De origem zulu. E essa palavra significa uma pessoa é uma pessoa através de outros. Ou eu sou porque nós somos. Talvez seja essa que você escutou, né? Sendo assim, então, o termo Ubuntu pode ser descrito como uma capacidade da cultura africana em demonstrar o quê? Compaixão, que é esse conceito que não é meio cristão, né? Mas reciprocidade, dignidade, humanidade, mutualidade, né? Interesses comuns existentes dentro das comunidades e também dentro das sociedades africanas. Eu sou porque nós somos, né? Mais ou menos isso. O indivíduo só pode realizar plenamente como ser humano através do seu relacionamento com os outros. Então, não é mais uma ligação só com o universo, mas também com os outros seres humanos. A realização pessoal, a felicidade e até a realização coletiva, né? A pessoal e a coletiva, elas não estão dissociadas. Elas estão juntas. Ubuntu é quase uma prescrição, né? Como a gente pode ver o outro. Como a gente pode se ver. Uma força ética. Porque ele possui uma dimensão também ontológica, arraigada, como eu já falei antes, naquele conceito, né? De universo. Conforme o Ubuntu, alguém só pode se realizar, então, na alteridade. Talvez seja melhor do que compaixão, né? Porque convive cotidianamente com os outros. Porque se relaciona cotidianamente com os outros. Só assim eu me faço mais humano, mais ético, mais digno. Além disso, o Ubuntu pode ser também reconhecido como uma espécie de convite para reconciliação, né? Para o perdão. Que também é um conceito cristão. Mas, enfim. Na África do Sul, depois do Apartheid, né? Ali após o fim do Apartheid, o Ubuntu foi até utilizado como uma filosofia para promover a reconciliação entre as diferentes etnias e até as culturas do país. Bom, acho que por hoje é só. Quatro conceitos, mas muita coisa, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários aqui embaixo. Deixem indicações. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha. Um link para você ir lá para uma lista da Amazon com livros importantes de filosofia africana. Talvez eu tente até alimentar mais essa lista conforme o tempo for passando. Vocês podem também sugerir outras coisas. Não deixem de conferir os outros links na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Confiram esses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado, que eles complementam o conhecimento aqui. A gente se vê numa próxima e tchau!